Me fala, cara, com que sensação, que sentimento você voltou depois do que você viu lá? Cara, obviamente as pessoas vão achar que a gente ficou muito chateado por conta da derrota. O que não é uma mentira, tá ligado? Mas tirando isso, mano, foi muito... Primeiro assim, a viagem é muito legal, tá ligado? Eu não pensaria em ir para os Emirados se não fosse o Mundial, tá ligado? Então assim, foi um lugar que eu conheci, fiquei muito feliz de ter ido, ficou a minha mãe, tudo. E a segunda experiência, mano, viver o Palmeiras do jeito que a gente viveu lá, eu até brinquei com a minha mãe, falei, mãe, seria muito perfeito para ser campeão, porque foi um negócio tão bonito que a gente fez lá, a torcida, tu percebeu ali. Que mesmo a primeira vez que eu vejo o Palmeiras perder um negócio tão grande, e a torcida sai, claro, chateada, mas grata. Porque normalmente eu saio do Parque Antártico e os caras queriam quebrar tudo, tá ligado? Essa visão que eu tinha. Pela primeira vez eu vi a torcida do Palmeiras apoiando mesmo com uma derrota que, velho, é para o Chelsea, né? Não foi uma derrota com todo o respeito para o Santo André. Mas, cara, o Palmeiras merecia, o Chelsea mereceu mais, conseguiu. O Tucho lá falou, inclusive, que foi na sorte hoje, ele deu entrevista dizendo que foi na sorte. Não acredito, o Chelsea é melhor que qualquer time aqui, inclusive o nosso, né, Capelanes? Enfim, mas assim, o meu sentimento é de muita gratidão de ter vivido aquilo, tá ligado? De verdade. E, por exemplo, quando eu fui para o Maracanã assistir Palmeiras e Santos, na Libertadores, a minha cabeça era, caramba, se eu for e perder, eu vou me arrepender muito de ter ido para o Rio. O Palmeiras foi para o Emirados, eu fui e perdeu, mas eu viveria, mesmo sabendo que ia perder a final, eu viveria de novo o que eu vivi lá. A semifinal, mano, a minha mãe chamou do juiz de arrombado, cara, isso não tem preço. Ela começou a xingar o cara, eu falei assim, calma, mãe. Eu virei para ela e falei, mãe, ela ficou brava com o juiz da final, tá ligado? Então, assim, velho, isso para mim foi muito legal, mano. Toda viagem, assim, obviamente, tirando o jogo, afinal, é um negócio, tem a piadinha aí, que os caras não mais vão parar de cantar, porque agora acabou. Não tem como, o campeonato mundial nunca mais ninguém ganha aqui. Mas, cara, foi uma viagem, mano, fiquei muito grato de ter vivido aquilo, apesar de que agora a conta vai vir, é bem caro, né? Isso aí que você está tomando lá é tipo mil reais, tá ligado? É coisa de maluco, né? Mano, é muito caro. Rolou um parcelamentozinho, vai rolar um... Parcelamentozinho? É. Caraca, velho. Quantos meses bancando isso aí? Mano, até o próximo mundial que o homem vai chegar, tá ligado? É minha mãe que cuida de tudo, tá ligado? Ela é minha empresária, eu não sei minha agência, eu não sei a conta, eu sei só o banco, eu não sei de nada, tá ligado? E ela que faz tudo, velho. E assim, ela falou, filho, a gente está meio ferrado, você sabe, né? Eu falei, sei. Mas, enfim, é muito caro, velho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí